A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Um beijo no coração de todos vocês. Ontem Zilu Camargo e Igor Camargo, seu filho, foi prestigiar, gente, a estreia da peça da Camila Camargo, sua outra filha, a peça Divórcio Comédia. E na estreia, gente, a Zilu Camargo também diz que a Camila Camargo está anunciando que ela vai ser mãe. Sim, você já é mamãe, diz Zilu. Em seu ventre, Deus lhe concedeu a vida cheia de luz e já é muito amada ou amado por todos nós. Obrigada por me proporcionar tamanha emoção. Já estou contando os dias para conhecer meu novo netinho ou netinha. Parabéns, diz Zilu Camargo. Ela diz também que essa bênção, gente, da Camila Camargo estando grávida proporciona na vida dela uma felicidade imensa. Tá aí, pessoal, olha só, Camila Camargo está grávida de seu primeiro filho ou filha. E Zilu Camargo já está aí comemorando a chegada de sua netinha ou netinho. E ela foi aí na estreia, como vocês estão vendo, com o filho dela, o Igor Camargo. Camila também falou nas suas redes sociais da sua gravidez, que eu logo, logo vou fazer o vídeo para vocês também. Mas está aí, gente, Zezé de Camargo e a Zilu Camargo vão ser a vós novamente. Ok, pessoal? Com essa notícia vou ficando por aqui. Bye, bye, gente, e até meu próximo vídeo.